E aí galera, eu tô aqui com nossa amiga aqui de Salgueiro, ó Nossa cabra leiteira aqui da hora, viu, ó A pedida do nosso... Tem um sítio demais na região, com cabra leiteira Cabra leiteira Como é o nome do senhor? Olímpio Parinho Olímpio? Parinho Parinho Estourar, galera, ó De Salgueiro, as cabra leiteira aqui A pedida dele aqui é a 400 reais O senhor quer deixar o nome de contato? Pra alguém interessado? Eu tenho um fixo Eu tenho um celular 3871-2063 Você pode dizer Fixo, né? Fixo 3871-2063, né? Celular é 9141-8781 Isso, nosso amigo Olímpio, né? É Olímpio Parinho O insílio demais Mas como é esses cabra? Você presta a nua cabinha É tudo amorgada, só presta a criança Interessado aí, ó Cabinha leiteira Vou procurar nossa amiga aqui e ligar na hora Não é com resíntio, mas é tudo Nossa amiga aqui tem uns animais da hora, viu? Salgueiro, Pernambuco, galera Lá em Salgueiro tem feira? Qual é o dia da feira lá? É só no sábado No sábado Isso, galera Um abração a toda a galera de Salgueiro Em breve a gente tá fazendo uma visita lá Vou fazer um vídeo aqui separado, galera Que é dessas cabras leiteiras aqui do nosso amigo Show de bola as cabras aqui Isso que ele só mexe com cabra leiteira, galera Interessado ligar pra nossa amiga aí E aí que eu vou procurar um paha aqui Da, cê e depois Não... grow